Vivo só sem você A espera de alguém E esse alguém não me quer Vejo o tempo passar O inverno chegar Só não vejo você Se outro amor em meu quarto bater Eu não vou atender Vivo só sem você Que não posso esquecer Um momento sequer Vivo pobre de amor A espera de alguém E esse alguém não me quer Vejo o tempo passar O inverno chegar Só não vejo você Se outro amor em meu quarto bater Eu não vou atender Outra noite esperei Outra noite sem fim Aumentou meu sofrer De cigarro em cigarro Olhando a fumaça Olhando a fumaça No ar se perder Vivo só sem você Que não posso esquecer Que não posso esquecer Um momento sequer Vivo pobre de amor Vivo pobre de amor É demais É demais Eu nunca vi uma sensualidade igual É fantástico No espetáculo Eu não vou sofrer Eu não vou sofrer O inverno chegar As pessoas têm vontade As pessoas têm vontade de pular No palco Eu já falei isso pra você Eu quase pulei agora Não pulei porque Como eu assumi compromisso Tá? E depois você falou Que se alguém bater na porta Você não vai atender Eu não quis arriscar Ai que delícia Olha Eu queria agradecer Boa noite Ivete maravilhosa Ney Mato Grosso Leonardo Maria Rita Vocês todos Meus amigos